Como disse há pouco, este tipo de iniciativas enriquecem o comércio local. Acredita que é de facto uma iniciativa que seja importante para dinamizar o próprio comércio? Acredito, claro que sim. Esta iniciativa, a par de outras iniciativas, tem um objetivo comum que é dar visibilidade ao comércio local e sobretudo mostrar aos oliverenses que temos nos nossos comerciantes respostas de grande qualidade. Este concurso de montras que tivemos aqui hoje a apresentar e tivemos, digamos, a premiar todos os concorrentes, é um exemplo disso. Tivemos trabalhos lindíssimos, trabalhos que, conforme eu disse, passam a ser um roteiro comercial visitável. Portanto, o grande desafio que eu lanço aos oliverenses é aproveitar para visitar todas estas montras lindíssimas. Não só as que ganharam, mas também as outras que não tiveram oportunidade de ser premiadas, mas que estão também muito bonitas e com grande qualidade. E, ao mesmo tempo, aproveitarem para entrar nesses estabelecimentos, que é isso que se pretende, e consumir local. E é muito importante que nós tenhamos a capacidade de consumir local porque, digamos que é este comércio, o comércio do Conselho, o comércio da cidade, que depois, ao longo do ano, geram empregos, geram riqueza e, de certa forma, também animam e dinamizam todo o nosso decídio económico e social do Conselho. E, portanto, o desafio é esse e este concurso de montras é um bom estímulo para que os consumidores se dirijam aos nossos estabelecimentos comerciais. Exatamente. O concurso, neste caso, de montras, acredita que teve mais adesão este ano, acredita que os comerciantes se sentem motivados para participar ou notou alguma desmotivação? Não. Eu julgo que há alguma angústia e alguma preocupação junto dos nossos comerciantes. Estão a passar por um período tremendamente difícil, como uma população de uma maneira geral. Mas julgo que termos aqui quase três dezenas de participantes e trabalhos com esta qualidade, trabalhos que demonstram por parte dos nossos comerciantes um grande empenhamento em construir algo de muito bonito, algo que fosse do agrado dos consumidores e do agrado da população, eu acho que é a demonstração clara que os nossos comerciantes estão bem vivos, quiseram dizer presente a esta iniciativa e apesar de todas estas dificuldades, procuram ultrapassá-las com resiliência, com muita dedicação, trabalhando para que os seus negócios floresçam, para que os seus negócios continuem a progredir e evoluir. E aquilo que eu disse aqui foi, a melhor forma que eu tenho de fazer é agradecer aos nossos comerciantes e ao mesmo tempo despenalizar a Câmara Municipal, os recursos da Câmara Municipal, para ajudar os comerciantes a conseguirem esse intento, ou seja, o intento de continuar a desenvolver o nosso concelho, que é uma preocupação comum, uma preocupação que partilhamos com a Associação Comercial e com os comerciantes que estão representados através da Associação Comercial e com todos os outros comerciantes que no nosso concelho diariamente operam.